Hoje o dia amanheceu Minha vida se transformou Só preciso do que é meu É pra isso que eu dou valor É nessa que eu vou Pra sossegar, fazer música, falar de amor Porque assim a vida fica mais alegre E rir do que eu gosto De ver você feliz Olá, galera, servidores amadores Pô, galera, a gente tá aqui hoje com um show aqui Aqui em Lumiar, na aula de rua, cara, do Gustavo Hans A cerveja Hans Beer É um show de Lager Light Ele tem 4,3% de eu não colho Ele usa um micro-SARS de Gemma Você pode ver no banner que o Pedro tá mostrando pra gente É um show muito empurrado Mas a gente experimentou essa tripéu dele do Gustavo que era excelente É um show bem turbo É um show bem turbo A espuma é muito cremosa, galera E ela leva uma refugmentação, certo? Dentro da garrafa, dentro do barilho também É um show que vale muito a pena, galera Por exemplo, pra mim entrou no top 5 religiosos amadores Acho que eu não consegui mostrar pra vocês o tripéu dele Ainda tem um pouquinho, né, cara? É, ainda tem um pouquinho que eu vou mostrar pra vocês depois Com esse bolinho aqui que tem Mas é um show delicioso Não, mas experimenta logo ainda Uma vez? Isso Mostra aí pra galera como é que ele é Bom, é um show que leva açúcar mascavo aqui Esse é até um tripéu Ele é da Belga E é um show que vale muito a pena Tem 8,5% de álcool Mas o álcool é muito mascarado Você não sente o aroma muito frutado O sabor é muito frutado Vamos experimentar aqui então pra falar pra vocês Pra ver as amadoras como é esse show aqui Gente, o álcool realmente é muito mascarado, certo? Na minha opinião ele entra fácil pro top 5 de bebidas amadores Inclusive na frente do quadruple É uma... da Latrap É um... esse show aqui é realmente excelente É muito equilibrado Você não sente o gosto no palco Então só já tem E galera Só aqui em Lumbiara, aqui no Hans Bier Que vocês vão achar isso Porque... é muito especial Um show que realmente friburguês Vale muito a pena Eu acho difícil vocês conseguirem estar show que no Rio Ou em qualquer parte do país Só aqui no Lumbiara mesmo, no Hans Bier E agora falta mostrar... O Light Esse é o Light Experimentar o Light Pra galera Esse aqui é o Light galera Dos servidores amadores É turvo Ele é bem turvo, ele é bem próximo... A... a coloração é bem próxima da... do Triple Então... Então... É... dá... Dá a... Dá a sua... Seu parecer aí sobre esse chopper Que é maravilhoso Que eu já experimentei É uma Lager não filtrada né cara É Light, é bem Light a cerveja E o... Mas mesmo assim você... Se você é que sentir fácil o núcleo nela É muito gostoso Só que na minha opinião O... o chopper dele, o Triple É... é... é o que manda aqui no bar É realmente... é o... é o... é o... é o... é o... é o... é o carro chefe aqui da... da casa Então... vale muito a pena o Hans Beer aqui Parabéns Nota 10 aqui no cerveja dos amadores E esse chopper aqui o Light Galera Vale muito a pena então Fica a diga esse cerveja dos amadores Com o... chopper Light aqui da... Um abraço pra vocês galera É isso pessoal, então, esse shop vocês encontram aqui no Ninho de Guatia, em Lumiar, hoje está custando 7 reais cada shopinho desse, e a cerveja também tem cerveja em garrafa, que custa no valor de 12 reais, vale muito a pena aqui, vocês encontram aqui, aqui na pracinha de Lumiar. Sou fã número 1 do Hans Bia, em frente ao Laguinha, e cada semana tem um shop diferente, então é um lugar muito legal para você trazer sua namorada, sua mulher, sua família, para degustar essas maravilhas, vale muito a pena a galera, Lumiar é um estilo de Friburgo, bem legal para quem gosta de natureza, e a cerveja também, vale a pena. Nas suas águas, matar a minha sede, ei, eu quero sentir o amor brotar de novo, quero sentir... E é isso, é uma cerveja excelente demais, aprovadíssima pelo Cervejeiros Amadores. Boa, Amadeiro, e moramos? Eu vou brotar de novo, quero sentir o amor brotar. ам... Amadeiro, 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 amadeira, amadeiro, amadeira, amadeiro... E agora com a receitação, agradeço, amadeiro, amadeiro... Se não venderhad przed topo, não conferirão, amadeiro, amadeiro...